Olá, meu nome é Paulo Roberto, eu sou produtor musical, estou aqui nos estúdios da Gravadora GAN. Eu quero convidar você para conhecer melhor o nosso trabalho. Você pode acessar a nossa fanpage, que é Maestro Paulo Roberto, ou a fanpage da Gravadora, que é Gravadora Aleluia Music. Se você preferir, também temos o zap, que é 19 99 611 0338. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Amém.